Acerca do que dispõe o Decreto 5.015, 2004, Convenção de Palermo, é correto afirmar que cada estado partigo poderá igualmente adotar as medidas necessárias para estabelecer a sua competência jurisdicional em relação às infrações abrangidas pela presente convenção quando o presumível autor se encontre no seu território e o estado partigo não o extraditar. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 15 Jurisdição. 4. Cada estado partigo poderá igualmente adotar as medidas necessárias para estabelecer a sua competência jurisdicional em relação às infrações abrangidas pela presente convenção quando o presumível autor se encontre no seu território e o estado partigo não o extraditar e não o extraditar.